Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perdeu, imagina, imagina, hoje à noite a lua se apagar. Quem já viu a lua Cris, quando a lua começa a marchar, com a lua Cris, é preciso gritar e correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar, e olha o sol, olha a chuva, olha o sol, olha o dia, lançar serpentinas, serpentinas pelo céu. Sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer lugar, imagina, imagina. Sabe que o menino que passar debaixo do arco-íris vira moça, vira moça, vira moça, vira moça. A menina que passar debaixo do arco-íris, a gente não pode ser abaixo. A menina que passou no arco, era o menino que passou no arco e foi vira moça, vira moça, vira moça. Imagina, 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 hoje à noite a gente se perdeu. Imagina, 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 hoje à noite a lua se apagar.